Fala pessoal, meu, vim dar um rolê de moto, de repente, vocês lembram da Rejo, Rejo? Acho que a galera lembra de você, eu sabia um minuto aí, oi, tudo bem gente? Pergunta que não quer calar, Rejo, é de verdade, é de verdade, Rejo, é de verdade, é de verdade, quem tá aqui também, quem tá aqui também, Aninha, e uma coisa que a gente descobriu dessa safada aqui, olha quem tá aqui também, quem tá aqui também, dá um oizinho, fala oi pessoal, fala assim, eu sou a futura motociclista, eu vou pilotar muito ainda, na cara dela, fala oi pessoal, E uma coisa, que essa filha da mãe não falou pra nós, né Bia? Não, ela nem conta, ela nem conta, olha o carro que a Rejo tem, ela não sabe brincar Tem o Maverick, que loucaço, olha isso Meu, como assim, velho, você não fala pra nós que você tem esse carro? Tem uma conversa com a amiga? Nossa, você tá muito nojenta Não, e ela contou que o maridão dela gosta, né amiga, do carro, mas quem acelera, quem que é? Nós pistamos no túnel Acelera ela, ele é de boa Ele é do que nem vem, é vinte e três horas Ele gosta de queimar petróleo A linha do Equador não deixa o carro subtrair os nutrientes compostos do solo Ai senhor Minhas meninas tão ali E meu, na hora que eu cheguei aqui de moto, porque a gente veio dar rolê de moto, ó, de bolsa Ficar na estrada mesmo Mas daí a gente chega e descobre que a sua amiga tem um carro desse Apenas Vamos, partiu, tô louca Regi, vamos andar, cara, vou deixar minha moto aí, não tô nem aí pra minha moto Tava esperando a minha vez Até desistir da moto Não, eu vi esse carro no poço, eu falei, nem quero mais andar de moto Nem quero mais, hoje o rolê vai ser de carro mesmo Quem que vai brigar primeiro? Eu tava na fila Você quer começar dirigindo? Então vai, eu vou Lembra aquela estatística dela mais nova É melhor sair do lado pra ensinar Dela ir mais nova É, as mais novas vão primeiro Ah, então deixa elas ir primeiro Hein, isso E você fica do lado daí pra ensinar Eu vou atrás filmando, então Vamos então Gente, nós vamos andar no Maverick da rede Cara, que nojenta Ela tem um carro muito massa E a gente é amiga há muito tempo e a gente não sabia Serinha da criança aqui, ó A Bia tá brava Bia, você não bate na minha moto, Bia Que daí acaba a amizade Fechou a geladeira? Não é que esse daqui pra fechar é uma bosta Gente, eu tô me achando muito no Velozes e Furiosos aqui Isso O freio, você solta aqui, ó Você vai girar ele, soltar Esse daí E a amulana Isso E seu freio de mão E seu freio de mão Caramba Aqui, ó A primeira, você vai ir lá pro canto Espera voltar um pouquinho pra daí ir Porque senão você vai engatar ré Tá Lá pro canto, sim Volta um pouquinho e entra Aí Boa E aí, será que não vai pegar moto? Olha ali, Regi Não, vai andando Porque você tá olhando Espera aí Calma aí Vai, pode ir Vai que não vai pegar, não Pode ir? Não vai pegar? Pode ir, pode ir Vai que vai Agora só vai, amiga É isso aí, meninas Vamos detonar Ganhando Ação Então vai, acelera, Pia Acelera, acelera Nossa, velho É muito massa Nossa, nossa Meu Deus O povo olhando Gente Amiga, muda a marcha Amiga, engasgou Não, tá em quarta Bota, bota, bota Bota, bota Faz assim, ó Uma dirige, a outra muda a marcha Pronto Entramos num consenso E a porta que não fecha A porta do carro não fecha E a bunda que bateu É a bunda Ai, gente, que comédia Amiga, vai acontecer Mas na primeira, segunda, terceira É a mesma coisa Só que assim, ó Quando você dirige o carro mais novo A distância entre as marchas Aqui, ela virou assim Esse daí é mais Tem uma folga, né Esse aqui, ele vem mais pra cá Gente É, isso Vai, conta aqui, ó Por exemplo, aqui O salão de verdinho, tá vendo? Hoje o vídeo é com elas Olha lá Me dirigindo Eu na cadeirinha da criança Eu devia ter sentado na cadeirinha da criança Quando eu tô comendo Ai, gente Gente, que fique claro A gente não está acelerando loucamente Porque a gente não sabe fazer isso Estamos dirigindo de boa, hein Mas é que o de boa já é engraçado O que faz esses barulhos? Pega no pneu? Pega no pneu Nossa, pega no pneu Ela vai virar no lugar mais pequeno do que tem Acho que não aqui, ó O motorista é motorista É Tá terminando Agora, só tem que achar a primeira Vai Você vai fechar a primeira Ela deu ré Ai, meu Deus Pera, pera, pera Bom, assim, ó Vai lá no canto Volta Vai Vai A porta que abre Amiga, quer que eu segure a porta? Nossa, a porta tem que encaixar Gente, eu acho que eu enganei Quarto Vai de gravarzinho, pelo amor Vai de gravar Gente, eu tô com medo de segurar aqui, ó Com medo de segurar a porta, tá enrolando, né, amiga? É Mas eu gostei, ó Ó, Vi, você dirige bem, meu Filha, eu sou pilota de fuga, rapaz Nossa Tem nada que eu não dirige nessa vida Dirige super bem Ó, amiga, ele investiu muito nesse carro? Ah, caralho Sério? Gasta, né, essas coisas? Gasta É que a gente que entende mais de moto não tem noção Mas deve gastar muito Porque, assim, o carro relíquia já é caro pra você comprar Ah Já é caro o carro em si, né? Já é caro pra você comprar A Bia quer matar os tarijaros Não, não tem nenhuma, Fih Gente, que delícia Pô, é uma delícia andar com esse carro Sim, parece que você tá dirigindo a coisa mais poderosa do carro É verdade Ele é de oito, amigo? Não, vai seis Achei Quarto Quarto? Quarto? E a segunda? Tá acelerando Olha lá, gente, a porta abre Amiga, você vai se enrolando Ah, dirigiu muito bem, amiga Os caras tão morrendo de inveja Mas onde é que eu vou parar esse carro? Eu vim beijando Pois é, o filho da puta Aqui, ó Aqui, ó O que é isso, gente? Nossa, o menino tá de terno É noivo? Ele tá oferecendo nossa moça ali, ó Rapaz Rapaz, ela manobra e tudo Bichinha veio com tudo Pacote completo Tá tudo errado Não dá nada, não Solteira, gente, ó Solteira Tô sorteira Hum? Tá o quê? Sorteira E vai continuar Antorrar Dirige moto, dirige carro Faz comida, amiga Mas comida a gente não quer fazer A gente quer pilotar, né? Essa que é verdade Né, amiga? Pilotar fogão não é pra nós, não A gente quer pilotar moto e carro mesmo Conseguiu, Bia? Consegui, filho da mina Aqui, ó Paralá Ah, moleque do céu Que que é isso? Olha, eu tô tremendo E é legal Quem que vai? Vanessa Você é a dona, né? Sua sem graça Amigo, eu quero ir Agora é a Vanessa Pilotando isso aqui Não, delícia Você tem que entrar por lá, doida Começou dando trabalho já, ó Isso Gente, eu sou pequena Miga, não vai não Eu acho que tá o máximo Pera aí que eu vou empurrar Aê, aê Aê Perninha curta Gente Também não escutei não Eu não entendi, moço Que você falou Fala, é nóis É nóis Ó, deixa eu explicar a marcha Ó, eu tô de cinto, gente Aqui é a segurança Deixa eu explicar a marcha pra você Também, né? Todos nós Ó Tô filmando Explica pra mim Explica pra mim Tem um caputinho aqui, ó Ponto morto, tá? Uhum Se você Fuser bem pra cá Tá Aqui é ré Tá Tá Então você vai vir aqui Deixar soltar um pouquinho E aí fazer pra mim Ah, então tá Aqui, assim é ré É, isso Aqui Deixa eu soltar pra mim Isso Boa, garota Segunda Não, não Não precisa voltar pra cá, não Segunda é reta Reto A terceira Não Aí a terceira Que você tem que ir lá Pular Tá E não tem quarto? Tem Pra trás Pra trás Não, acho que nem vai chegar na quarta Chega sim, Fih O bagulho é É, chegou Mas peguei quinta Ela quis engatar quinta e não foi Então tá Então vamos lá Pra cá Primeiro Primeiro Vai lá no cantinho Vai lá e volta Volta Voltou muito Vai Nossa amiga Aqui é ré Acho que é Aí, consegui pôr a primeira Eu sei que tá na parte Então agora já sai E como que liga? Cadê? Gira com esse negócio e tudo Opa, alarmado Ó a Vanessa dando problema aqui, ó Nossa, que chique Ele tem alarme Tá roubando Tá roubando Não ligou Não ligou Rapaz Opa Primeiro Miga, você tem que soltar o freio de mão Ah, eu nem sei que tem isso Cadê? Lá Puxa, vira e solta Puxa, vira e solta Que coisa engraçada Pera aí Mano, a impressão minha ou tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado É outro padrão É outro padrão Excelente Vai varecer, vai varecer Vai varecer Vai varecer Esforça aí, Brian Atenção Tá tensando o que, sim? Olha, olha, olha Mudou a pena Tá vendo? Não, é muito bom, cara Tá com o alarme lindado, véi Olha o alarme dele O alarme dele Igual aqueles engraçados de parque de diversão Ela roubou Se eu deixei, ela tá roubando Ela tá roubando o carro Nossa, que louco, véi Vem, vem Vem, vai que eu dou Rapaz do céu Rapaz é muito difícil É aqui que pira, né Tem outro É lá onde eu virei Aí, ó Parecinha Agora é hora da verdade, hein Ai, Jesus Depois, é, eu fiz primeiro Então, vamos ver Carreira Carreira Olha isso, mano Olha esse barulho Olha isso, véi Olha o barulho dele, é muito mal Olha o barulho dele, é muito bom Olha o barulho dele, é muito bom Olha isso, mano Meu Deus do céu Eu quero um desse Nossa, véi É muito bom, é muito bom Mano do céu De volta à civilização, reduzindo a velocidade Andando assim por hora Porque você quebrou a unha, gente Não, mas eu não acelerei tanto É porque ele é Ele é forte, né O que aconteceu? Quebrei a unha do dedo principal Médio Dedo médio Ossos do ofício Ossos do ofício Vai, tio Ossos no orifício Vai, tio Que o freio aqui não fomeca tanto Agora eu quero ver Agora eu quero ver a estacionada Agora eu quero ver Lá em cima, amiga Ah, tá vendo branquinha ali, ó Aí, olha Aqui, 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 ó Toda a outra, gente Faz igual a moto Boa, cara Se eu fizer, não tem graça Vou dar uma rezinha agora Só pra gente ficar esquentando Só que o retrovisor não existe, né Não Não tô conseguindo ver Não, o retrovisor é meramente ilustrativo E raspa a roda Comigo, amiga Eu não sei como você confiou Deixa assim Deixa assim Fica aí Pode parar agora É, mira Isso Aqui e aqui Não, o contrário Aí, vai Só puxa Vira Puxa e vira Aí Puxa, vai Peraí, deixa eu tirar Cadê minha aqui Puxa só Puxa Mãe, não para Mãe, não para Tá vendo? Então Deixa assim Não, amiga, mas ele vai pra trás, ó Não vai Não vai? Ah, então tá Ai, gente Ai, que emoção Foi tão emocionante Olha aqui meu cabelo Que a gente vai finalizar esse vídeo no carro Muito massa Não quero sair daqui mais Ah, eu também não Vou dormir aqui hoje Fala aí, gente Meu O que tem que falar Segue Se inscreve no canal Segue a Vanessa Segue a gente Acompanha tudo Deixa o seu like Compartilha com todo mundo E agora a Regi falou que vai no autódromo Quando voltar tudo normal Correr com o carro Se ela não for, a gente vai A gente vai roubar o carro dela E vai